A paz do Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 10, dia 11, dia 11 de agosto, domingo dia 11, dia dos pais, é isso mesmo, que Deus abençoe a todos os pais, né? A todas as mães que foram mães e pais, e que Deus abençoe nossas vidas, nosso domingo, nossa família, em nome de Jesus Cristo, né? Mais um dia que estamos aqui pra fazer o culto no lar. Meu nome é Eliane. Meu nome é Jorge. Hoje o Jorge tá aqui, né? Conosco. Também está conosco, que a gente não pode ver, mas podemos sentir. Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Acabamos de chegar da igreja e já vamos fazer, né, o nosso culto no lar. Vamos deixar já pronto, né? Peço a você que se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like, né? Faça um comentário, compartilhe, faça isso que você está nos ajudando a alcançar mais pessoas. Que no mundo também necessitam. Vamos ler o Salmo 91. Mas antes eu quero dizer, quero falar um pouquinho com Deus. Né? Jesus, sei que o Senhor está presente em minha vida. Basta ver tudo o que o Senhor tem feito. Sabe? Todas as providências, todo o bem, todo o cuidado que o Senhor tem feito tem, sabe, tem acontecido comigo, porque eu vejo a Tua mão, a Tua presença. Obrigada, meu Deus, por tudo. E por mais esse culto no lar, eu peço que o Senhor se faça presente, que o Senhor domine, né, a mente e o coração. Toque aí, né, na mente e no coração de quem for ouvir esse culto no lar. Que não seja minhas palavras, mas que essa palavra venha de Ti, meu Deus. Pra cada um que ouvir. Sei, Jesus, que eu também oro aqui, eu clamo pela vida das nossas famílias, por aquele que está enfermo. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem ouvido, que o Senhor tem respondido. Glórias a Deus. Então, meu Deus, eu vou orar agora, que eu diminua e o Senhor cresça em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Quero ler primeiro o Salmo 91. E eu peço a você que leia o Salmo 91 todos os dias, se você puder. Não deixe a Bíblia aberta no Salmo 91, sendo que você não lê. Mas antes de você ler, entregue sua vida pra Jesus. Lê Deus. Né? Procure sair do erro, procure sair da iniquidade, do pecado, né? Que você terá tudo o que tem nas palavras do Salmo. São palavras de Deus. Começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. O que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas e baixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão em raspo, de calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também o livraroei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraroei, glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Palavra de Deus pra minha vida, pra sua vida que está ouvindo hoje este culto no lar. Se encontra em Isaías 41, 10, que diz assim. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Aleluia, Jesus. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Quem está segurando você, quem te segura na tua mão, quem tem te sustentado, é o Senhor. Então, não temas, né? Glória a Deus. Não temas. Como diz a palavra, por isso não tema. Pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isaías 41, 10. Glória a Deus, né? Vamos louvar? Vamos cantar o louvor de número 18. Grata Nova. Grata Nova. Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce e nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado, homem, dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia, deste Deus, o Deus de amor. Grata Nova, doce e nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propicia seu Criador. Meios de salvação, emplaycia a Deus, mas não tem entering o poder, um binatorio, dependente de luz do Senhor, escutai com alegria, gente é luz, temos salva e você, não temкуagem. Meios de salva e inventar, clama em seu favor, 만약, em rosa em seu favor, passam jogador, mas seu favor. Crata Nova bemza, não tem Chrome, Pleias do Senhor, escutai com alegria, sur י 197 . Grata Novaazo e novo, doce e nova, vem dos lábios do Senhor,arram e da vida da cor, espustai com alegria, né? Cai com alegria Deus é luz, Deus é amor Luz divina resplandece Mostra o triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra-te, Deus salvador E sem fim proclamaremos Deus é luz, Deus é amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios o Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Glória a Deus Esse louvor Ele fala de como muitas vezes a gente já tentou se enganar, não é? Pra tentar alcançar o Senhor, chegar ao Senhor Em ofertas, em obras mortas, em coisas Que não levam a Deus, não é? Mas até o meio de salvar Muitas vezes a gente inventa, não é? Desprezando o Deus de amor Glória a Deus, não é? Mas vamos pro 91 O louvor 91 Diz que nós temos Que ter a pureza do céu Vamos cantar ele também, né? A nível e a luz Glória a Deus Glória a Deus Sem a pureza Cheio de pecado De iniquidade Da mesmice A gente não alcança O céu O infinito A glória de Deus O poder de Deus Glória a Deus O estar com Deus não é de qualquer jeito que a gente vai alcançar. Nós temos que estar puro, né? Glória a Deus, sem nenhuma mancha. Aleluia, Jesus. Jesus, eu almejo a pureza do céu. Tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, retoma, Jesus. Roda-me a pureza, me vê a luz, me vê a luz, me vê a luz. Roda-me a pureza, me vê a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá. Acoloca tudo no santo altar. Mas e me entrego as chamas de luz. Roda-me a pureza, me vê a luz. Me vê a luz, me vê a luz. Roda-me a pureza, me vê a luz. Jesus, com instância, humilde, roguei. Que o sangue perfeito, pureza me dê. Me lava na fonte, aberta na cruz. Roda-me a pureza, me vê a luz. Me vê a luz, me vê a luz. Roda-me a pureza, me vê a luz. Jesus, nesse instante, espero a mão. E há de criar-me o bom coração. Aquele que o Espírito é de Deus. Dá sempre a pureza, me vê a luz. Me vê a luz. A nível é a luz. Roda-me a pureza, me vê a luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas pensam, né? Eu não vou, eu não vou seguir a Jesus. Eu não vou ser evangélica, eu não vou ser crente, eu não quero fazer parte disso, daquilo, né? Porque eu quero ser uma pessoa livre. Após eu vou dizer algo pra você, eu sou livre. Aleluia, Jesus. Eu sou livre. Glória a Deus. Desde o momento que eu entreguei minha vida, sabe, de todo o meu coração a Deus, nada mais me impede de eu servir a Jesus. Glória a Deus. Então, eu sou livre. Todas aquelas baboseiras que me impediam, vamos dizer, de ser um crente. Porque crente é aquele que crê em Jesus. Deus servia a Deus. Aquelas baboseiras já não me fazem falta. Então, eu me apegava a muitas coisas pra não servir a Deus. Eu achava que servia a Deus, aí eu não podia mais, né? Participar disso ou daquilo, sendo que essas coisas já não me faz falta. Aleluia, Jesus. Hoje, eu sou livre. Livre, liberdade, liberta de tudo isso que me afastava de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu sou livre. Porque a tua graça me basta, Senhor. É... 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 205? Vamos cantar? É... Se eu não me engano, é... É... 215, né? Se eu não tô enganada. É... Vamos cantar esse louvor. Depois a gente faz uma oração. E garantimos o dia de hoje, né? A presença de Deus. Você viu quando o irmão tava falando, pregando, que quem tem um canto com oração em sua casa, né? Está bem ali com Deus. Glória a Deus, né? 205. A graça de Deus revelada, em Cristo Jesus meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de finito favor. Graça, graça, me basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce, do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais fundo que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos faltar. Graça, 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 a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, do que vives na perdição. Pois ele te salva e renova, também limpa seu coração. Graça, 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 a graça, a graça eu achei em Jesus. Agora, vamos dizer assim para o Senhor. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias 17, 14. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial. Eu entro aqui na tua presença, humildemente. Humildemente, Senhor, e peço que seja feita em minha vida e em nossas vidas o teu querer, a tua vontade, hoje e sempre. Eu clamo, meu Deus, pelos teus filhos, que hoje amanheceram o dia enfermos com uma dor profunda, uma dor de cabeça, sobre os olhos, uma rinite atacada, uma dor de garganta, uma dor, meu Deus, no estômago, uma queimação, um refluxo, uma dor, meu Deus, ali sobre o peito, uma dor, meu Deus e meu Pai, aleluia, ali nos cálculos renais, uma dor, meu Deus, na coluna, no pescoço, nos ombros. Dor nas mãos, nos joelhos, nas pernas, nos pés, onde estiver alguém sofrendo, com o nervo ciático inflamado. Aleluia, Senhor. Cura, Jesus, a dor, tira com a tua mão, santa e protetora, curadora, Jesus, pois o Senhor é o médico dos médicos. Eu estou aqui humildemente clamando, pedindo aos teus filhos que estão com pneumonia, aos teus filhos que estão com febre, que estão, meu Deus, com problemas pulmonares, problemas para respirar, Jesus, limpa os pulmões, os brônquios, aumenta a imunidade, tira a febre, cura a dor no corpo, tira o incômodo, Jesus, eu repreendo todo o espírito de enfermidade. Aleluia, Jesus. Na tua casa, minha irmã, no teu lar, no teu esposo, nos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo também por aqueles que têm a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, a insônia, oh, meu Deus, a retenção de líquido, de inchaço, por causa da depressão, a tontura, o mal-estar, o medo, o medo em si, em nome de Jesus, cai por terra todo o mal. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua filha e o teu filho, que clama pela aposentadoria, que ora ali pelo benefício, pelo auxílio doença, Ele está precisando, Pai, Ele está precisando, tira o impedimento, que essa semana, segunda, que se inicia amanhã, seja virtuosa, meu Pai, seja abençoada para as nossas vidas, com boas respostas, com boas decisões, Deus, esse emprego, Jesus, que nunca sai do teu filho, da tua filha, que essa semana, abra-se as portas, visita ali a casa da minha amiga, Regina, da filha dela, Sara, também da minha amiga Darcy Maio, Rafael, um bom emprego para o teu filho, Jesus, para os teus filhos, bem remunerado, com bom convênio, eu clamo, meu Deus, porque eu sei que o Senhor, meu Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata, e sei que para ti nada é impossível, basta que tenhamos fé, meu Deus, que tudo ao seu tempo, o Senhor o fará. Abençoa cada um dos filhos, dos esposos, das esposas, que nesse canal se encontra precisando, clamando pela porta de emprego. Glória a Deus. Abençoa Jesus, o financeiro dos teus filhos. Senhor, socorre, abençoando Jesus, aqueles que abençoam nossas vidas. Esses anjos que o Senhor colocou, meu Deus, em nossas vidas, para nos socorrer. Louvado e engrandecido, seja Deus. Tira a tristeza, passa o bálsamo da cura no coração de quem perdeu a mãe, a Maria do Socorro, e outras pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa nossa vida, nossa família, nosso lar, a minha vida, a Ivone, o Jorge, a Liliane, o Rodolfo, o Ricardo, a Cátia, o Rafael e a Bruna, todos os meus netos, bisnetos, minha mãe, toda a minha parentela, os moradores deste condomínio, abençoa um a um, meu Deus, curando, libertando e salvando. Abençoa também a nossa igreja, cenáculo de avivamento. Aleluia, Jesus. Todos os membros e todos os patrores, em nome de Jesus, eu abençoa o seu lar, minha irmã. Sua família, seu emprego, sua vizinhança, em nome de Jesus, amém. Tenham um bom domingo, fiquem com Deus e até amanhã, e olhem, bebam água. Jesus.